Para você que é calouro no cálculo, eu vou mostrar duas nomenclaturas de derivadas. Aqui nós temos uma função, se nós formos derivar, a representação pode ser feita com essa linha aqui, isso aqui caracteriza a derivada. Outra forma de representar, derivada da função f de x em relação a x. Duas representações de derivada, então. Obrigado.